Estou pedindo só mais uma vez Vê se esquece o que passou Meu amor não é de ninguém mais Você sabe como eu estou Eu não quero ficar sozinho Você sabe me completar Posso olhar pra outra pessoa Mas com você que eu quero ficar Meu amor deixa de besteiras O ciúme só causa dor Sinto a falta do seu jeitinho Do seu toque, do seu calor Traz de volta esse amor Que eu tanto preciso Sabe o meu coração Está correndo o perigo Lá fora uma chuva cai Seu perfume de mim não sai Não vou te esquecer Estou pedindo só mais uma vez Vê se esquece o que passou Meu amor não é de ninguém mais Você sabe como eu estou Eu não quero ficar sozinho Você sabe me completar Posso olhar pra outra pessoa Mas com você que eu quero ficar Mas com você que eu quero ficar Meu amor deixa de besteiras O ciúme só causa dor Sinto a falta do seu jeitinho Do seu toque, do seu calor Traz de volta esse amor Que eu tanto preciso Sabe o meu coração Está correndo o perigo Lá fora uma chuva cai Seu perfume de mim não sai Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou, não Não vou te esquecer